Em Campinas é feriadão até quarta-feira. A medida foi adotada na cidade para tentar aumentar o isolamento social. No fim de semana os números até melhoraram e chegaram a 50%. Vamos conversar com o Gustavo Carvalho, que tem todas as informações sobre isso. Boa tarde para você, Gustavo. Oi Felipe, muito boa tarde a você. Boa tarde para todo mundo ligado aqui na tela da Band. Pois é, o índice de isolamento social está crescendo apesar de tibidamente aqui na cidade de Campinas. No último balanço do sábado, início desse feriadão prolongado aqui na cidade, o índice ficou na marca dos 50%. Anteriormente 45%, 47%. Aliás, a região metropolitana de Campinas apresentou uma taxa de 47,5% de isolamento social. Adiantar os feriados parece que está sendo uma boa medida. Hoje, dia 25 de maio, é na verdade dia 9 de julho para o calendário de feriados. Feriado da Revolução Constitucionalista de 32. Isso, uma aprovação da própria LESP, que é a Assembleia dos Deputados aqui do Estado de São Paulo. Além disso, a Câmara Municipal, como a gente já até informou anteriormente, aprovou para amanhã o feriado de Copos Cristi e para quarta-feira o feriado da Consciência Negra. Aliás, para falar em feriado, vamos aproveitar também para prestar serviço aqui no Bande Cidade. Bom, para você que está acompanhando e eventualmente precise de um atendimento de saúde, os centros de saúde nesta segunda-feira estão fechados. Retomam os trabalhos amanhã e também na quarta-feira e aí normalmente na sequência. Se você precisar de atendimento médico, estão funcionando os prontos-socorros dos hospitais Marugat e Ouro Verde e também as unidades de pronto-atendimento do Caso Orenço, Machieta, Ouro Verde e por aí vai. Vale a atenção também que o CAISME da Unicamp, o serviço de emergência do HC e o serviço gastro estão funcionando normalmente. Apenas atendimentos ambulatoriais que estão suspensos neste feriado prolongado, então vale a atenção, viu gente? E para quem quer doar sangue, por exemplo, nas cidades de Piracicaba e Sumaré, hemocentros fechados. Aqui em Campinas está aberto, de repente, se você quer fazer a sua doação, dá para fazer tanto no hemocentro da Unicamp quanto no hemocentro do Mário Gatti. São essas as informações para você passar esse feriado prolongado mais informado. Mas atenção, gente, fique em casa e se for sair de casa, leve a máscara. Felipe, é com você. Bem lembrado, Gustavo. Obrigado, viu, pelas informações. O Gustavo está de volta amanhã a partir das seis e meia da manhã no Bora São Paulo aqui para toda a nossa região.